E aí pessoal do canal ó, como eu havia prometido pra vocês que eu ia filmar as rodas depois que tivesse colocada no lugar lá ó, aqui ó o pneu traseiro aqui ó, eu peguei e comprei dois pneus novos, coloquei aqui ó, aí ficou mais ou menos assim o visual dela, ela tá meio suja porque eu fui na roça com ela, ainda não tive a oportunidade de lavar ainda, aqui ó o pneu dianteiro, pneu roda sem câmara também, não sei se tá dando pra ver direitinho aí porque tá dando reflexo aqui do sol, tá vendo? Pneu 17,5 Aqui na frente também eu coloquei outro pneu zero também ó, vocês podem observar aí, o caminhão ficou até mais assentado, pra quem gosta de um caminhãozinho arrumado, olha pra você ver, se você colocar ele aqui ó, Primeiro com as rodas que tava original, ele tava mais alto na dianteira, agora ele tá certinho, tá vendo? Os pneus de trás ali ainda é uns pneuzinho usadinho, que eu vou usar mais um pouco, eu já coloquei o step aqui ó, arrumei um stepzinho até bom ó, já roda sem câmara também, e aqui atrás ainda tá aqueles antigão ainda, Mais pra frente eu vou trocar eles também, falou pessoal? Qualquer dúvida que alguém tiver aí, alguma pergunta, quiser perguntar, pode perguntar aí que eu respondo no canal aí, alguma dúvida, quiser saber de preço, quiser saber onde eu comprei, é só perguntar aí, o flecha tá aí, agora com roda, pneu sem câmara, Desculpa aí, desculpa aí que eu tô meio tossindo aqui, é isso aí, pra quem gosta, o caminhãozinho tá aí, arrumadinho, F4 mil, falou!